Eu vejo a visita como um ponto positivo, uma vez que a gente vê, de fato, a preocupação da SEC em se deslocar, constatar, de fato, que a empresa não está cumprindo com os prazos acordados, não está cumprindo, de fato, com a obra. E a gente precisa resolver o quanto antes, porque nossa escola está funcionando? Está. Mas ela está funcionando de uma forma atípica e que, de certa forma, ainda causa danos, tanto para a gente como para os alunos. Então, a gente precisa voltar para o nosso habitat normal, natural. Quando vocês entraram aqui, eu ouvi a senhora falando que, ao invés da empresa tentar fazer o que pode, não conseguia fazer nada do que estava previsto, não é isso? É, porque, assim, nossa escola tem três itens de interdição, que seria a parte elétrica, a principal, a caixa d'água e os itens de combate ao incêndio. Então, se a parte da fiação não havia chegado e tudo mais, então a gente, pela lógica, apesar de ser leiga em engenharia, essas coisas, mas pela lógica eu entendo que seria adiantar o outro item de interdição, que seria a caixa d'água. No entanto, os funcionários estavam trabalhando na quadra, que deveria ser a última coisa a se fazer, uma vez que a quadra está vulnerável, com o muro abaixo. Então, não adianta reformar uma coisa que está ali exposta para a depredação a qualquer momento. Então, se a empresa tivesse escolhido logo os pontos de interdição, talvez a escola hoje estivesse funcionando já? Sim, se pelo menos tivessem resolvido os dois itens principais de interdição, a elétrica e a caixa d'água, talvez os bombeiros já tivessem desinterditado a escola, uma vez que a parte do projeto de combate ao incêndio já está feita, inclusive já está o material comprado pela CEC, só que não adianta fazer a parte de combate ao incêndio sem a parte elétrica. Então, a gente fica amarrado. O sentimento aqui é de que a empresa aqui não tem condições de continuar. É, o sentimento, assim, é de que a empresa, ela não tem condições realmente de cumprir com a grandeza dessa obra. Não sei porquê, mas enfim, agora, esse destrato, esse acordo aí, realmente tem que ser aí entre a CEC e a empresa, porque eles que contrataram, né, e as questões jurídicas, a gente tem muito medo também das consequências jurídicas e da demora, né, que a gente sabe, da morosidade que a gente conhece da justiça quanto a esses casos. Obrigado.